Boa noite querido ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez a empreender com a alma no ar, ao vivo, como todas as segundas. Hoje um dia particularmente especial, comemora-se o dia do professor, o dia muito especial que nós precisamos é educar as crianças, formando as crianças, a gente forma o cidadão do amanhã, com muito carinho, eu lembro até da minha primeira professora, ainda quando eu tinha seis anos de idade, no grupo escolar, não, era no prézinho lá na igreja São João Batista, onde a tia Olívia tem um certificado guardado, mais de 50 anos esse diploma, e valorizo todas aquelas professoras de sempre que me ajudaram, né, a estar aqui de uma forma geral. Edilson, você teve uma tia Olívia na sua vida? É isso aí, boa noite ouvinte do programa empreender com a alma, seja sempre muito bem-vindo. E é Carlos, eu sim, não tive a tia Olívia, mas tive a tia Vera, tia Dulcinea, a tia Rosa, e várias outras professoras e professores que muito agregaram na minha formação, né. A você professor, nosso parabéns, é uma grande missão, e realmente muito importante, cada vez mais, a educação, sempre, né, hoje e sempre. Muito bom. Então, vamos ajudar as pessoas hoje? Hoje, nós temos aqui um convidado que vai falar um pouquinho pra gente. Vamos, sim, falar. E antes da gente apresentar o nosso convidado à noite de hoje, vamos agradecer ao Alexandre, que veio semana passada e falou sobre, lembra, Lautec. Você quer me puxar a minha memória, né, Lautec, doutor Alexandre. Lautec, doutor Alexandre, um grande abraço aí, que esteve conosco aí. E também queria aproveitar nesse momento, você ouvinte da Rádio Mundial, a convidá-lo pra participar do nosso primeiro seminário aberto ao público, um café da manhã, que nós iremos realizar no próximo sábado, dia 20 de outubro, às 8h45, até às 12h, lá no Espaço Nova América Office Park, ao lado da estação de metrô e de trem de Santo Amaro. Então, a entrada é gratuita, a gente pede uma doação de um quilo de alimento não perecível, que iremos estar doando pra uma instituição da região. E você, quer saber mais, quer fazer sua inscrição? Vai lá no nosso Facebook, Empreender com a Alma. Lá tem um evento, você basta colocar que vai participar pra confirmar a sua presença, a capacidade da sala é limitada, então a gente pede que você antecipe, faça sua inscrição pra gente, realmente, no dia tudo dar certo. E esperamos ver você no próximo sábado conosco. Não é isso, Carlos? É isso aí, muito bem. E você, falando que nós temos hoje um convidado. Sim, um convidado muito especial, né, como todos que vêm aqui, todos são especiais. Guilherme Boé, seja bem-vindo ao nosso programa Empreender com a Alma. Obrigado. E, claro, né, nós conhecemos o Guilherme, o Gui, né, que já ficou amigo da casa lá em São Francisco. Grandes histórias, grandes amigos, pessoas de propósitos bacanas. Então, nós resolvemos convidar você, Guilherme, pra vir aqui falar pro ouvinte um pouquinho. Contar a tua história de empreendedorismo, você tem uma história muito interessante. E fala um pouquinho do Guilherme pra gente. O que é o Guilherme, né? Você apresenta, por favor. Legal, boa noite a todos, boa noite ouvintes. Carlos e Dilson, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. Como o Carlão disse, nós nos conhecemos aí o ano passado, né, numa mentoria. E aí, esse ano, fomos juntos pro Vale do Silício, uma aventura fenomenal. Bom, na verdade, eu sou um ex-executivo de grandes empresas, sempre atuei em grandes empresas na área comercial, desenvolvimento comercial, estratégias. E em 2014, final de 2014, começo de 2015, resolvi empreender, porque eu olhava o presidente da minha empresa ali, eu falava, ali eu não quero estar, eu quero realmente fazer algo, viver o meu sonho, ao invés de viver o sonho dos outros. E comecei a focar, a empreender realmente na área imobiliária, a qual eu já tinha alguns projetos em andamento. E como todo empreendedor, a gente erra e acerta, né, e também errei bastante, e isso são lições que a gente, né, envolve, mas muito aprendizado. E nesse caminho, né, do empreendedorismo, em 2015, 2016, eu já vinha estudando startup, inovação, tecnologia, e comecei a ver como isso, esse ecossistema ainda estava se tornando algo, né, era incipiente no Brasil, e estava se tornando algo mesmo, né, mas muitas aceleradoras já estavam vindo, startups crescendo, tendo mais aonde buscar, né, informação, e comecei a estudar. E fundei uma startup, na época, com o meu sócio, a qual a gente queria, né, uma startup na área automotiva, enfim, para poder começar a desenvolver e criar coisas na área de startup e inovação. E fui para o Vale do Silício, em 2016, em busca de informação, conteúdo, e voltei, né, assim como vocês também, com a cabeça na lua. E depois dali, realmente, vi que aquela startup não era, né, a gente fomentou mais um pouco, mas comecei a empreender aonde eu sabia, né, que era a área imobiliária, onde o meu sócio também estudava. E começamos a empreender na área de inovação, tecnologia, na área imobiliária. Obviamente, estudamos muito o mercado, voltei mais duas vezes para o Vale do Silício, fui para a Índia, meu sócio também viajou para outros lugares no mundo, para ver o que estava acontecendo naquela área de inovação. Então, nós estudamos um learn by doing, né, aprender fazendo e paramos muito o que realmente é execução e caímos de cabeça no conhecimento mesmo de para onde estava indo essa nova economia que o Brasil e o mundo, né, estava girando em forma do digital, da inovação. E, enfim, a gente desenvolveu uma startup na área imobiliária e como todo conhecimento que a gente vai aprendendo ao longo do caminho, o que que move a área imobiliária, né? A área imobiliária move pelo crédito, né, os juros baixam, aumentam as vendas, planos do governo, enfim, o crédito é muito influenciado, obviamente, pelo setor imobiliário. E quando a gente entendeu esse ecossistema, nós vimos que existia uma lacuna muito forte ali que era o setor de consórcio. O consórcio hoje é um produto brasileiro, aproximadamente 60 anos, 58 anos, a qual não estava tendo inovação. E quando nós olhamos que 10 bilhões de créditos eram contemplados por ano e não estava sendo liquidado de uma forma fácil, transparente para o varejo, para as imobiliárias, principalmente, que era o nosso setor, a gente viu, opa, tem uma oportunidade aqui. E isso foi ano passado e a gente já estava com a nossa startup imobiliária e a gente começou, sim, a fomentar muito a nossa fintech do consórcio. E foi aí que nasceu a Iglu Consórcio, que é a plataforma nossa, que é o primeiro consórcio digital do Brasil, é a primeira fintech do setor e estamos inovando um mercado tradicional a qual tem poucas pessoas aí que entendem muito, que não entendem muito de consórcio, obviamente. E a gente quer fazer com que pessoas que não conheçam o consórcio passam a comprar, a conhecer e pessoas que nunca venderam passam a vender. Então, esse é um pouco da minha história, acho que... Deu para dar uma resumida brevemente, né, Carlão? É uma grande história. O mercado imobiliário realmente é uma porta infinita de possibilidades e de oportunidades. Nisso tudo que você falou, Gui, eu acho que o principal, todos os fundadores de startups, vamos dizer assim, eles querem ajudar as pessoas de alguma forma ou a resolver problemas ou de alguma forma a complementação de renda. haja visto Uber, os mais famosos, né, práticos, você ter um carro, você dirige, você complementa a sua renda no horário que você pode. Aí veio o Airbnb, que você aluga lá um quartinho ou a sua casa por um dia, por uma noite. E agora você está dizendo que você veio com a Iglu Consórcio. É a Iglu, chama-se a empresa? Isso, é a Iglu Consórcio. A Iglu Consórcio tem um propósito de gerar oportunidades e complementação de renda para as pessoas. Por que oportunidade? Uma, que a gente quer sim educar as pessoas financeiramente, no sentido que a gente quer ajudar as pessoas a planejar os seus sonhos. Assim como existe o financiamento, que você tem um crédito na hora, mas você tem um juros. Tem um empréstimo, que você também tem um crédito na hora, mas você tem um juros altíssimo. E o Consórcio é uma modalidade financeira no Brasil, regulamentada pelo Banco Central, a qual não existe juros, existe uma taxa de administração. Porém, você não tem um crédito na hora, você planeja aquele sonho. Então, é um planejamento. Então, a Iglu quer educar financeiramente as pessoas a realizar seus sonhos. E além de ajudar esse crédito para as pessoas, veja, a gente não quer dar crédito fácil. Isso muitas financeiras dão crédito fácil. O crédito fácil fomenta muito a inadimplência. Então, são 60 milhões de pessoas hoje negativadas. Então, a gente quer educar, inclusive até negar algumas vendas, obviamente. E a gente quer realmente ajudar as pessoas a planejar e conseguir ficar inadimplente e terminar e ser contemplado, realizar seu sonho. E quando a gente fala em complementação de renda, a gente inovou. E como o Carlos disse, assim como o Uber, assim como o Airbnb, eu posso ser um, trabalhar numa, ser professor, trabalhar de desenvolvedor em alguma startup, ser radialista e também ter uma máquina de venda digital na mão, que é um smartphone com internet, a qual qualquer um pode ser vendedor recebendo pela uma comissão, pelas suas vendas, de forma contratual, com simples cadastro no nosso site. Então, isso está gerando aí uma complementação de renda para muitas pessoas que nunca venderam, passaram a vender. Obviamente, nós estamos educando, treinando essas pessoas, criando vídeos, explicativos, materiais informativos, para poder ter, sim, bons profissionais e boas vendas. Tá, Guilherme, deixa eu entender. Eu, Edilson Cravo, vamos supor que eu quero aumentar a minha renda e eu estou interessado em vender consórcio. Me dá mais informação. Como que, até o nosso ouvinte ainda está com essa dúvida, né? Como que eu vou vender o consórcio? Eu vou ter um treinamento? Eu posso, de repente, no churrasco que eu estou junto com meus amigos, abrir o celular e mostrar o aplicativo, falar as vantagens e efetuar uma venda naquele momento? Fale mais para que o nosso ouvinte, que esteja interessado em ter uma renda extra, possa entender melhor como que é o teu projeto. Legal, Edilson. Boa pergunta. A Iglu Consórcio é simples como você entrar no site, ou você pode comprar sozinho um consórcio, ou ser um vendedor parceiro. Lá no site nós temos os informativos de o que é um consórcio e também o que é ser um vendedor de consórcio. E ali mesmo você faz um preenchimento da sua ficha, envia, faz o upload do seu documento, e nós enviamos no seu e-mail um contrato de parceria, tá? Sem vínculo nenhum, apenas uma parceria. A única exigência, obviamente, é que a gente exige nota fiscal, então tem que ser um AMEI, ou ter um CNPJ, né? Ou ser um CORE, um representante comercial, emitir uma nota fiscal. Única exigência. As outras exigências é vender. Obviamente a gente vai dar o treinamento, nós enviamos para a pessoa vídeo explicativos, enviamos materiais de apoio, e estamos criando agora encontros presenciais quinzenais para poder fomentar isso online, também vai ter uma transmissão online, para poder ajudar os vendedores, tirar todas as dúvidas e ajudá-los. Lembrando que, na plataforma para os vendedores e quem compra, nós temos um chatbot, tá? No momento de qualquer dúvida, ele está lá para atender, e os especialistas dentro de casa, que vão atender, ajudar o vendedor e ajudar o comprador. Então, todo vendedor tem um link, tá? Iglu Consórcio barra Edilson Cravo, caso o Edilson se cadastra, seja um vendedor, e você pode compartilhar esse link nas suas redes sociais. Quer dizer que eu posso usar a minha rede social do Facebook, se eu tenho lá centenas, milhares de amigos, eu posso compartilhar, incentivar, eu posso até, de repente, jogar algum crédito para que isso cresça de maneira mais exponencial. E eu posso, por exemplo, se eu sou... Eu tenho CNPJ, se eu sou, por exemplo, um cabeleireiro, se eu sou um mecânico, enfim, qualquer CNPJ é possível? Se eu tenho meu negócio, eu quero uma renda extra. É isso mesmo? Qualquer CNPJ? Qualquer CNPJ é de serviço. De serviço. De serviço. Hoje nós trabalhamos com consórcio imobiliário, consórcio automotivo e consórcio de serviços. Consórcio de serviço. Fale mais sobre os tipos de consórcio de serviço. O consórcio de serviço, ele já existiu no passado, está voltando com tudo. É um consórcio que o ano passado, ele cresceu, ele dobrou, cresceu 100% versus 2016. E esse ano, no primeiro semestre, já cresceu 60%. Muita gente pergunta, o que é o consórcio de serviço? Então, hoje nós fazemos consórcio de casamento, consórcio de obras e reformas, festas em gerais, formaturas, festa de 15 anos, viu, Carlão, da sua filha. Estou aqui já imaginando. Você está falando, eu estou pensando na Maria Clara. Dez anos. Intercâmbio depois. Intercâmbio. Dois consórcios, pelo menos. Procedimentos estéticos, viu, para as filhas, para as esposas. Estudos em geral, viagens. Então, o consórcio de serviço, nós temos tabelas de 15 mil a 30 mil reais. Legal. Então, a gente, hoje, você consegue comprar uma cota de consórcio, assim, quando você for contemplado, você pode usar, não só no consórcio de casamento, ou você pode usar parte no casamento, parte numa viagem, parte numa formatura da filha. Você pode compor aquela carta contemplada em várias, em cartas mínimas de mil reais, para compor aquele saldo. Deixa eu ver se eu entendi. O cara está noivo, compra um consórcio de 60 meses, 5 anos, não casa com a menina, mas ele acaba viajando com esse dinheiro, é isso? Exatamente. Ou fazer uma obra do apartamento. Não, irmão, não deu certo, não pega dinheiro. Não é perdido, não é. Não é perdido, não. A gente entra num planejamento de vida dele, então, naquele momento, dá o ato da compra. Às vezes ele precisa para uma reforma, ou para um casamento, ou para uma formatura. Porém, aquele valor, aquele crédito, pode ser composto por vários tipos de serviços, e não precisa ser, ao mesmo tempo, você utilizar. Vamos supor que eu fui contemplado em 15 mil reais. Eu posso usar 5 mil numa viagem, 3 mil numa formatura de um filho, 4 mil num procedimento estético, 2 mil numa reforma, e compõe os 15 mil reais. E isso está virando uma adesão enorme de vendas, porque muita gente não conhece, a gente está educando isso até para o nosso consumo, para os nossos clientes parceiros. E isso é legal. Se eu sou um cirurgião dentista, quer dizer, no meu consultório, se eu trabalho com estética facial, eu posso oferecer isso aos meus pacientes? Boa pergunta, Dilson. Além de você ganhar na adesão, você é um cirurgião dentista parceiro, vendedor, você pode vender no seu site, ou pode vender na própria clínica, secretária, ou você mesmo vender no seu smartphone, você vai formar a sua carteira de clientes. E quando esses clientes forem contemplados, você vai poder oferecer o serviço que você vende para ele... usufruir o serviço do crédito na sua clínica. Obviamente, o cliente tem o livre-arbítrio em investir e colocar onde for, mas, obviamente, você vai estar do lado dele, oferecendo um serviço e um benefício para ele estar com você e liquidar a carta de crédito com os seus serviços. Muito bom. Tem algum prazo? Se eu fui contemplado na minha carta de crédito, tem algum prazo? Mas eu posso ficar com ela guardada para um momento mais oportuno? Sim. A carta de crédito contemplada, desde que ela esteja de implente, ela fica rendendo na administradora e você pode usar quando você quiser e quando você achar que deve ou tiver algum incentivo, que é o que a gente está trazendo também, a gente está incentivando, gerando benefícios da carta contemplada para o varejo, ajudando a fomentar a economia de uma forma de crédito na mão mesmo. Você pode pagar à vista. Então, você não vai parcelar. Eu posso negociar. Exatamente. Tenho um tratamento de facial, estou lá, 18 mil, posso até achar um 16, eu posso estar negociando, tenho a liberdade de adquirir, finalizar o serviço. Você está pagando ainda para as parcelas, você está na metade das parcelas, mas você tem o crédito na mão para poder negociar à vista. Uma vez que eu fui contemplado, eu tenho o crédito na minha mão. Isso, uma vez que eu fui contemplado. E do consórcio, me refresca a memória, eu posso ser sorteado, e qual é a outra maneira de eu resgatar essa carta? É, você pode ser sorteado ou dar lances. E aí vai dar lances, aí vai de grupos, então a gente tem consultores que orientam através do chat ou através do telefone ou do próprio chatbot, que você pode fazer uma pesquisa do grupo em questão de como que está o saldo financeiro, qual que é a média de lances que está saindo, e a gente vai orientar sempre essa educação. A gente, apesar de ser a plataforma digital, a gente acredita que hoje, principalmente o Brasil, é muito online e offline ainda. A gente não é 100% digital. A gente tem sim a força humana de vendas, através dos vendedores e através dos nossos pós-vendas e ativos também. Então, as pessoas em nossos escritórios, nossos profissionais, eles estão para atender o consumidor. Então, todo mundo que comprar vai receber um pós-venda, todo mundo que tiver dúvida vai receber uma orientação, porque a gente não quer simplesmente que a pessoa não tenha nenhum contato. Ela quer sim dar essa humanização nessa venda sempre com online e com offline. Guilherme, eu sou um usuário do sistema de consórcio. Eu já tive um imóvel, eu já tive três automóveis. Esse ano, em fevereiro, eu fui sorteado no lance, sorteado não, eu dei um lance e acabei... É que o meu consórcio é Caixa, né? Não conhecia a Iglu Consórcio, acho que nem existia. E a gente dava 20%, depois sorteio entre os caras que deram 20%, você retirou o automóvel. É uma maneira de poupar, no meu caso, né? Porque eu deveria ser mais organizado, deveria ser um cara mais... Se eu não tenho um boleto, eu não pago, eu gasto dinheiro. Então, se você tem um boleto, você acaba investindo. Então, eu sempre fui adepto ao consórcio, até porque a taxa de administração não é grande. Se você diluir mensalmente, dá 0,30, 0,20. A partir de 0,11 ao mês. 0,11 ao mês. Então, assim... 1,70 ao ano, comparado com financiamento, que é 9, 10. Pois é. Então, eu vejo vantagem. Eu vi a sua explicação lá na imobiliária, para os meus corretores, né? Eu tive conhecimento de tudo o que você está falando lá e eu achei muito interessante. Tanto eles aderiram, estão batalhando na venda de consórcio para complementação de renda do corretor de imóveis. Então, nós temos na branquia da Lopes, a Lopes Condovel, e a turma está lá, já com o Iglu Consórcio, sendo um dos primeiros usuários do sistema, ajudando você aí no setor imobiliário, né? Exato. Putz, muito legal, rapaz. A gente deseja para você muito boa sorte. Agora, você prometeu para a gente que é dar um presente para o ouvinte e você vai ter que contar. Porque aqui no Vox Condovel, você está ao vivo, está todo mundo vendo você aqui. Que presente você vai dar para as pessoas? Não, Edilson, primeiro, obrigado, né? De estar aqui nesse bate-papo maravilhoso. Então, nós vamos dar aqui, a Iglu Consórcio vai dar 70% off da primeira parcela de uma cota de serviço de 15 mil reais, tá? A cota de 15 mil, a primeira parcela é de 472, nós vamos dar 330 off para os primeiros 10 que ligarem aqui, deixarem nome, telefone e e-mail e nós vamos entrar em contato para poder ofertar, explicar melhor o consórcio, conversar, tirar todas as dúvidas, mas já são para os primeiros 10, infelizmente. Então, ele vai pagar apenas 141 reais na primeira parcela do consórcio de serviço de uma carta de 40 meses e 15 mil reais de crédito. Lembrando que o serviço pode usufruir em qualquer... Qualquer. Ele vai ligar aqui na rádio, não, ele vai ligar lá na Iglu, né? Na Iglu. Senão o pessoal vai ficar doido. Isso, isso, isso. O que é o Ronaldo? É o Ronaldo? Só para lembrando, na Iglu, é 41 18 18 70, 41 18 18 70 ou igluconsórcio.com.br ou falicom arroba igluconsórcio.com.br Ligou. Falou que ouviu aqui no Empreender com a Alma. 70% off da primeira parcela. Isso é 330 reais de desconto. Black Friday. Black Friday. Exatamente. Antecipação no Black Friday, Carlão. Sensacional. Sensacional você, Guilherme. Muito bom, gente. Nosso programa ótimo, mas nosso tempo está indo, né, Dilson? É isso aí. Então a gente quer agradecer ao Guilherme por estar nos prestigiado, o seu tempo aqui conosco, mostrando para o nosso ouvinte um novo produto, uma maneira de fazer uma renda também e uma maneira de você realizar o teu sonho. Essa é a proposta também do Empreender com a Alma. É isso aí. Desejo a você muito boa sorte. Muito obrigado. E boa noite você, ouvinte. Até a próxima segunda-feira. Até lá. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.